Pelo menos 91 pessoas morreram devido às fortes chuvas em Pernambuco. São mais de 6 mil desabrigados no estado, segundo a Defesa Civil Nacional. Uma comitiva do governo federal liderada pelo presidente Jair Bolsonaro sobrevoou as áreas afetadas e anunciou uma série de ações para apoiar a população atingida. Nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou as áreas atingidas por cerca de 30 minutos e manifestou pesar pelas vítimas. Nós todos estamos, obviamente, tristes. O nosso objetivo maior é confortar os familiares e com meios materiais também atender a população. Cerca de um bilhão de reais está disponível no Ministério do Desenvolvimento Regional para ajudar municípios atingidos por desastres naturais, caso das cidades pernambucanas. O que precisa para ter acesso a esses recursos? Primeiro de tudo, a decretação de emergência ou calamidade pública pelos entes locais. Essas decretações são inseridas no sistema do Ministério do Desenvolvimento Regional e a gente publica portarias de reconhecimento federal. O Ministério da Cidadania ofereceu alojamentos provisórios para as famílias e vai liberar a antecipação do benefício de prestação continuada. São os idosos e as pessoas com deficiência que façam a antecipação, bem como peguem mais uma parcela desse benefício que corresponde ao salário mínimo e isso vai ser diluído ao longo de 36 meses sem nenhum tipo de encargo, sem nenhum tipo de juros para essas pessoas. O governo também vai liberar o saque de valores do FGTS para moradores de municípios em estado de emergência. Liberação do FGTS em até cinco dias, pausas de até três meses em todas as linhas de crédito para pessoa física, micro e pequenas empresas. Os créditos atuais as pessoas podem postergar por três meses. O Ministério da Saúde já enviou equipes para fortalecer o atendimento em unidades básicas e vai distribuir materiais essenciais para assistência à saúde. Nas próximas 48 horas, entregaremos cerca de cinco kits vigi-desastres com insumos estratégicos. Nós também vamos fortalecer com recursos adicionais que podem chegar, de acordo com o número de municípios onde a calamidade pública for reconhecida, a 3,4 milhões de reais que fortalecerão as ações de vigilância.